Música Salve meus irmãos! Esse é o primeiro vídeo de uma playlist onde o Senhor Destranca a Rua vai estar nos ensinando um pouco sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu achei interessante começar com essa imagem aqui pra vocês desse trabalho. Agradeço a todos por estarem acompanhando o trabalho, não esqueçam de se inscrever no canal e bom programa! Ei, putaria da porra! Salve seu Destranca, bom dia! Oi Neném, tô na quebrada. Dizem só eu, eu me estabelecer melhor nesse maluco. É só eu firmar no cavalo. Não sou algum, mas sabe como é que é, né? Tá certo. Amigo, eu sou petrão, tem que ser devagarinho, tem que ser com carinho. É o seguinte, Neném. Hoje eu vou te dar a letra aí, porque é tudo pra ficar gravado essa porra. Nós viemos aqui pra quebrar tabu. Quer dizer, tabu que o povo cria. Como eu trabalho numa frequência de Exu. Como Exu de Estranca a Rua, tá ligado? E, particularmente, eu concebo a energia Exu como uma força protoforma, cognitiva, que proveu o ímpeto do seu irmão, ou pra não dizer a própria força psíquica. Eu vou lhe fazer um pedido. Você tem o Evangelho aí segundo o Espiritismo, maluco? Se não estiver aí por perto, pode pegar que eu espero. Estou pegando aqui agora. Antes de eu continuar, eu só vou te dar um papo pra vocês aí que me escutam. Vê esse maluco que tá me escutando aí, seu João, tá ligado? Na quebrada. É o mesmo Exu de Estranca a Rua que tá falando. Dessa outra vez eu vim e falei um monte de palavrão, eu deixei bem claro que eu não era daquele jeito, mas era pra assustar. O povo funciona só na base da bordoada. Tá ligado, maluco? E foi uma ótima mensagem do jeito que o senhor passou. Então, na base da bordoada, eu tive que falar mesmo. Foi pra positar, você tava ali que nem um bolso, se fazendo de louco? Não, eu falei pra um grau de consciência que se tocou, tocou, se não tocou, vão se foder. Não tem problema, não. Mas hoje eu vou tentar diminuir um pouquinho as palavras impúoras que os anjins que quando escutam se sentem magoadinhos. Alguns agora vão dizer que eu sou debochado também, mas não tem problema. Tá tudo certo, tá ligado, maluco? Então é o seguinte. Hoje, por respeito ao senhor Zepp Linda das Almas, que me solicitou de vir aqui pra trocar uma caixa, tá ligado? Lembrando que, antes de ser Exu, eu fui um homem comum que nem vocês, e mesmo como Exu eu sou comum também, não sou nenhum deusinho, também não sou capeta, tá ligado, maluco? Mas o que acontece nas quebradas aí, com o papel raeto e a seda? Eu tive todo o estudo. A minha mãe, a minha última forma física, antes de ser Exu, estraga-rua, e quando eu desencarnei eu fiquei só quatro meses num brau, tá ligado, negão? Não foi muito tempo não porque eu tinha um certo conhecimento, mas não foi só pelo conhecimento. Foi pelo certo dom que eu tinha, que eu nunca desenvolvi, encarne, que era uma espécie de mediunidade, uma forma de mediunidade que também se usa no plano espiritual, tá ligado, maluco? Sim. Um dia nós vamos falar sobre isso aí, porque existe muitas vezes espírito que serve de médium pra outros espíritos que nem corpo mais espiritual tem. E eu sou um desses médium espíritos, Exu, que muitas vezes cede a forma do corpo astral pra outro espírito se acoprar, pra poder pernambular pela quarta dimensão, tá ligado, louco? É diferente, colocado dessa forma ainda é um pouco desconhecido. É, eu não tô dando papo reto, eu tô dando papo fino, sem frescorinha. Porque eu não vou ver aquela coisa, eu já entendi como é que é esse barato. Eu trabalho muito pra linha espiritual e falência de umbana, trabalho também muito pra linha espírita. É as duas linhas que eu sirvo meus prestes. Mas eu particularmente, particularmente eu tenho um princípio. E até também quando nós ali trocamos uma ideia com os mentores e médios, já me orientaram que, dentro do possível, perante a mediunidade dele, ou pelo menos perante o trabalho que ele tem com os superiores, com os mentores, o bem-ô, dá um papo reto pras pessoas de uma forma universalista, tá ligado? E dentro dessa forma, nós podemos, no meu caso, falar sobre a umbana, maluco. Falar sobre a casa espírita, mas tentar universalizar a porra. Dar um papo reto, tipo, falar de religião, mas também não se afogar com todos os sofismos, com os achismos, aquéticos, falar sobre espiritualidade, mas não ficar babando o ovo, tá ligado? Então é o seguinte, abre o evangelho aí, e vamos fazer o evangelho lá, que hoje eu tô muito louco. Vamos que vamos, então. Você aceita, Lu? Tô dentro, vambora. Então vamos nessa, então, porque agora se me barrar por ler o evangelho, ele fica difícil, porque o chão não pode? Já falei que eu sou do tumulto mesmo, comigo o negócio funciona assim, eu sou do tumulto. Ou não é vibração de Exu falar de uma frequência? Se Exu não é bom, nem é ruim, é esse que é o conceito das pessoas? Então, engraçado, pode vir aí uns macacos de circo, falar de, como se diz na Terra, livro de São Cipriano, capa preta, mas é um tumulto. Agora o Exu não pode vir, discorrer, gostou, do papo, sobre o evangelho. Eu vou começar, vou dar meu papo a ponto de vista. Se você aceita, tá aí, tá na caixa. Vai que é tudo. Beleza, então. Tô abrindo ele aqui a Esmo, tô procurando aqui. Não tá assustadinho não, né, Neném? Assustado? Não. Não, porque isso aí foi inédito, não é nada combinado, nem o seu ex, quando o seu ex ouviu esse barato aí, ele vai perder o resto dos cabelos, mas não tem problema. Bom, a maioria das pessoas hoje, eu acho que a passagem que eu abri aqui é bem interessante. Bem-aventurados os pobres de espírito. Tá todo mundo fudido, mas vamos lá. Vem com calma, respira, vamos fazer um negócio bonito, vamos fazer um negócio sério, tô da boa fé. Vamos pôr assim, dessa forma, então. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois dele é o reino dos céus. Eu tenho uma opinião quanto a essa colocação, mas... É verdade, maluco, fala aí. Os pobres de espírito, da forma que foi passado, que foi colocado aqui no evangelho, eu não acredito que seja uma pessoa que não... Que seja humilde, que seja carente, da forma que colocam aqui na terra. Mas aí, vamos fazer uma lançada? Leia aí um pouco sobre os pobres de espírito. Quando chegar no ponto, eu peço pro senhor para... Se fizer essa gentileza, eu lhe agradeço a mãe. Tá ok, então. Vamos fazer bonitinho, vamos fazer bonitinho o negócio. Vamos pegar essa passagem aqui, então. Sem pressa, maluco, sem pressa. Ok. Por ocasião, os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram. Quem é o maior no reino dos céus? Jesus, chamando a si um menino, colocou ele no meio e respondeu. Digo a vocês, em verdade, que não se converteram e não se tornam iguais às crianças. Não entrarão no reino dos céus. Aquele que, portanto, que se humilhar e se tornar pequeno como esta criança, será maior no reino dos céus. É aquele que recebe o meu nome a uma criança, tal como acabo de dizer. É a mim mesmo que recebe. E aí, que tal, maluco? Vamos, vamos. Para aí, mas marca onde você parou, tá ligado? Tá marcado. Quando Jesus, esse maluco aí, com todo respeito, eu chamo de maluco, mas eu espero que o pessoal não se ofende. E se se ofender também não tem problema. Ele tá falando da docilidade, pureza e autenticidade. É meu ponto de vista, nós estamos trocando uma caixa. Porque o que que acontece? O amor não é do que é retardado. Porque os pais hoje, os pais de hoje, o ser humano de hoje, tá reeducando-se. Porque as crianças de hoje vão ser os pais de amanhã. Insanos, retardado e robô. E lá de vez em quando, um homem de bem. Tá ligado, maluco? Sim. Eu já sou bem frango. Quando se lê o evangelho, nós entendemos que a leitura que está aí é baseada no amor. Um amor sem julgo. É um amor de exposição, não de imposição. E é um livro. Não pra ler uma vez e dizer eu sem o porque eu já li. É pra continuar lendo o resto da vida de carnado e procurar dizer um dia, quem sabe, eu sem tudo que daí. Porque eu vivo. É um livro que a profecia de ler se distingue quando realmente ele é compreendido e entendido na virtude sagrada e divina de corresponder o que leu pelaquilo que vive. Porque é. Tá ligado, maluco? A pureza de Cristo não é uma criança retardada. Vai ficar disputando com Deus todo mundo. Vai estar que nem um coitado jogado no canto. Não. A criança que Jesus compara e ao mesmo tempo se compara é aquela criança que o único, o único objetivo que ela busca em si é amar sem pôr nenhum condicionamento. Tá ligado, Loro? Se ele ama-se a si mesmo sem pôr nenhuma condição, ele vai ter preferências talvez de comer um caviar, não arroz e feijão. Ele vai ter talvez preferências de andar numa niloguene, numa limusene, numa ebidávila, ele não vai querer um foguinha, nem muito menos vaca rosa. Ele vai ter as preferências de botar ali um sapatinho ferracene. Eu falo bem em português mesmo, porque comigo não tem esse negócio de eixo ignorante. Tá ligado, maluco? Sim. Botar uma camisinha de marca, ele não vai querer um trapo feito de pano, de sago de arroz. Mas, mesmo ele tendo essas inclinações preferenciais, que algum pode dizer que é ego, porque vocês brigam com ego à toa, brigar com ego é dar soco no vento. E acertar no nada, tá ligado, louco? Então, eu queria que eu derrasse. Se ele tiver essas preferências, mas essas preferências, não ser o adotrinador da sua vida, e o adulterador da sua essência, ele vai continuar sendo uma criança, manipulando tudo que o rodeia. Porque o todo que tá lá fora não é mais do que o tudo que tá lá dentro dele, maluco. E o reino de Deus vai pertencer a ele, porque já se faz no seu coração. Ele não precisa criar a Ásia e ir para as alturas. Ele não precisa temer que se abra a terra e caia no inferno. Continua a barca maluco. Interagindo com isso, com essa explicação que você deu, esses mundos afortunados, entretanto, não são mundos privilegiados, porque Deus não usa de parcialidade para nenhum dos seus filhos. Tem uma entidade espiritual desse médium, que fala uma coisa muito interessante, eu também vou bater essa caixa. Deus não é jogador de bíngua. Deus não é bichero. Não existe privilégio na criação. Existe, dentro do dualismo, causa e efeito. O karma, que vocês chamam de karma, de karma, é o efeito, maluco. O efeito perante as consequências que tu exala do teu corpo, de que tu emana dos teus atos. Começar a jogar uma bola contigo bacana, quando você começar a falar, eu vou ficar quietinho. Não, está ótimo assim. Bonitinho, me convidaram para fazer esse trabalho, eu estou empolgado, eu estou ligado, eu gosto de coducar um pouco. Tocar mesmo, porque não pode fazer evangelho. Fora os outros livros, que nós vamos ler do futuro aí, vamos tocar uma caixa com esse barato. Beleza, estou à disposição. Continua, né? A todos concede o mesmo direito e as mesmas facilidades para chegarem até o ponto desejado. Fez que todos partissem do mesmo ponto e não dota uns a mais do que outros. Os primeiros lugares são acessíveis a todos, cabe-lhes conquistá-los pelo trabalho, atingi-los o mais cedo possível ou abandonar-se durante os séculos e séculos no meio da escória humana. Ah, e já explica de uma outra forma bonitinha, que eu não estou debochando, hipoposa, puff, puff, não poma puff. O que eu acabei de falar com o Meixua. O problema, né, não é o que está lá fora. O problema é teu estado íntimo, ante a referência das propriedades qualitativas e quantitativas de que tu pode nutrir por dentro, louco. É isso que vai corromper a tua criança, a tua juabilidade, a tua juventude, a tua graciosidade, a tua leveza na tua vida. O reino de Deus, seja a dimensão que for, não é feito para a consciência pesada, louco. Consciência pesada já tem um brau para isso, já tem o que vocês chamam de inferno. E o que é consciência pesada, a não ser você não levar você? De que você levar você, com o planeta inteiro em cima da tua cabeça. E outra coisa, apodrecendo, porque coisa material se deteriora e apodrece. O teu espírito é eterno. Use o que está aí, maluco, que está me ouvindo. Você quer um bom carro? Vai trabalhar, seja um homem de bem, busca, vai atrás. Mas não adianta a tua casa cair os pedaços se você morar dentro de uma Lamborghini, uma Libosene, no BMW, numa Ferrari. E aí? Gente, eu até tô. Isso é atitude de criança? Ou isso é infantilidade de retardado? O reino de Deus não fica dentro do teu bolso, maluco. O reino de Deus não fica perante a providência da tua posse, ou da tua submissão. O reino de Deus, onde reina a criança, da paz de espírito, é a localização exata onde está as tuas propriedades de auto-benemerência, de indulgência, de esperança e de fé. Para não dizer de amor próprio incondicional, que é a mesma coisa, maluco. Não é palavras bonitas para querer conversar ninguém, é o papo. Tá certo. Mas continue aí, vai lendo e vai explicando para o povo que tu tá lendo e que é bonitinho. Bom, vamos dar sequência aqui. Então, acho que isso seria uma ótima para continuarmos. O progresso é uma das leis da natureza. Todos os seres da criação, animados e inanimados, estão submetidos a ela, pela bondade de Deus, que deseja que tudo se engrandeça e prospere. A própria destruição que parece para os homens o fim das coisas é apenas um meio de levá-las para um estado de transformação, a um estado mais perfeito, pois tudo morre para renascer e nada volta para o nada. O que você chama de destruição perante a criação divina ou o que você chama de divino e de sagrado é uma transformação que eu procuro chamar de referências mutáveis e transmutáveis. Transmutáveis porque é por fora e mutáveis porque você cria-se uma noção como um mutante de uma forma sadia e de uma referência para bater essa caixa para ficar o quê? Um papo reto, para ficar ceda. É isso aí, maluco. Você tem que se autotransmutar e mutar. Deus não precisa querer nada. Mas não tem como botar em livro os pensamentos de espíritos vericais ou evoluídos como você tem sem dar certos subsídios informativos e dialéticos, tá ligado, louco? De uma forma que crie uma referência mesmo que seja dentro dos ângulos do certo, do errado, do bem, do mal, do justo, do injusto, ante aquele que lê e pode conceber aquilo que está lendo como algo real ou ilusório, como uma mentira ou uma verdade. Então, os espíritos de luz vieram, materializaram o evangelho como outros livros aí que não é só o evangelho que ajuda, quem ajuda é o amor, quem favorece é o amar, tá ligado, Manu? Sim. E incondicional. A condicionidade do amor, se eu lá posso falar assim, é condicionar você num pônico único de paz que é o teu amor próprio, louco. não tem propriedade mais valiosa do que isso. Só que as pessoas criaram um separativismo idiota, besta, de babaca, porque ou querem se angelicar demais ou virgem fugindo da demonização, dos daimos, de uma forma horrenda. Isso não quer dizer que o senhor desfrancar o que está falando aqui, está dizendo que anjo é ruim, o diabo, como vocês falam, é bom. Não. Está na hora do povo se fragar, né, irmão? Que até as forças obscuras deste planeta são nomes figurativos, demônios, Lúl, Lúl, Zebul, Astaroth, Lirid, Bás, todos esses malucos aí, tudo é energia, energia negativa. E a energia negativa só se alimenta do quê? Do teu medo, da tua culpa, de não se ter responsável, no mínimo, para ter amor próprio por si mesmo, de uma forma incondicional. E aí? Não existe mal poderoso o suficiente para lhe prejudicar se você não guarda sintonia, louco. E não tem essa historinha do bem supremo e magnânimo que vai lhe favorecer se você não guarda qualquer tipo de sintonia no bem, mesmo que você não saiba, mesmo que você não tenha ciência disso, momentaneamente, mas está lá guardadinho. Está entendendo, menino? Qual é que é o barato? Então, o que é que acontece no barato? Os espíritos tiveram todo um trabalho para botar um livro, materializar, de uma forma figurativa para quem lê, no mínimo, pensar, refletir, e se autoanalisar. Não é um nabirido que vai te trazer a luz sublime e a libertação das encarnações, te tirar do círculo de Sansara, da hora de Sansara. Não! Mas é um livro que foi feito para a tua consciência prairar, não para os teus pés pisar em cima, nem para você ficar batendo a cabeça nele. Mas para a tua consciência prairar sobre ele, pensar, analisar. Não, para aí, porque os espíritos estão dando esse toque. Se você é espírita, e você acredita, se não é, vai se o der. Tá ligado, maluco? Da mesma forma que não foi. E se não é, vai ler lá o evangelho da Bíblia, vai ler o Ancorão, vai ler o que mais lhe atrair, mas vão botar essa cabeça pra pensar, maluco. vivenciar. não existe. Nem vou dar o papo pra ti, isso é um particular, meu, que eu estudei várias faculdades, uma vez até condenaram, falaram que tá. Eu desencarnei com quase 90 anos na minha última vida. Eu era vagabundo, não fazia porra nenhuma. Só ficava chupando lá meus pais, fazendo aquela coisa toda. No mínimo estudar, mas eu estudava mais pra namorar, pra paquerar, como seria, como vocês falam hoje, não é isso? E eu fui privilegiado, como eu falei, eu fiquei quatro meses no umbral, mas eu tinha um dom, e ainda tem, que seria o que vocês chamam de memória fotográfica, o que foi usado muito na Segunda Guerra Mundial e também na Primeira. Primeiramente na Segunda por Adolfo Hitler. E antes da Primeira Guerra, por Rasputin, que contratava aí alguns malucos pra se desdobrar, pra arquivar tudo na cabeça e depois levar quentinho. Tá ligado? Me permite fazer um adendo? Mas só pra não fugir muito do evangelho, deixa eu só encerrar a boca. O que que acontece? Pra você ver que só adendo aí, maluco. O que que acontece? Eu guardo isso hoje, gente. Então, eu pude fazer, três faculdades de uma vez só. Aí depois eu fiz mais uma. Eu fiz filosofia, hoje, o que vocês chamam de sociologia, psiquiatria, direito, foi a única que eu não terminei. Entendeu, maluco? E o que vocês falam aqui na Terra Línguas, se fosse hoje, no dia de hoje, 2015, eu desencarnei há séculos passados, tá ligado? Entendo. Então, o que que acontece? Eu tenho uma noção dos baratos. Eu sou eixo, mas não sou burro. Não sou ignorante. Posso ser ignorante do gênero, do temperamento, mas do conhecimento. Eu tenho lá uma pitadinha, no mínimo de inteligência, não posso falar de sabedoria, porque eu sei muito bem que o mais um é dois, que depois do A vem o B. Tá ligado, louco? Então, voltando ao baruto aí do Evangelho, é uma coisa muito interessante. Não é um livro que vai resolver a tua vida, mas se você ler com o coração e estudar se autoanalisando e consentindo o que você lê dentro de você, não como a verdade como tá escrita no livro, mas a verdade que você pode nutrir e viver, isso vai te libertar das encarnações sofridas. Já vai da barca, maluco, segue que é contigo, tudo tá muito doido. Então, vamos lá. Vai no teu adendo aí, vai no teu adendo. Isso. Na verdade, são dois. Você fala muito da memória de uma última vida, mas você já tem a consciência de todas as outras também e isso soma... Não, é que tá o barato. Eu não tenho a consciência de todas as outras. Eu tenho a consciência de um certo número de vidas que aí já é mérito meu. Beremérito é uma substância envolto da alma de todos os seres humanos. Deus não é jogador de bingo. Ele nunca nos favorece. Ele já nos expõe o beremérito da existência. Mas nós vamos criando méritos perante a nossa existência pela forma que nós sobrevivemos à mesma. Tá ligado, maluco? Então, no plano espiritual, eu criei o quê? Merecimentos. Porque eu continuei existindo. A existência não termina. A morte é só um transmutar. Só um transmutar de densidade, de forma e outras coisas mais. Mas é um transmutar. Não tem essa coisa de aniquilação na criação. Tudo se rarefaz e se transmuta ou muda, como a voz pode falar, tá ligado? Tá certo. Mas agora, o que que acontece? Depois que eu desencanei, morri, como alguns podem falar, aí, bati as botas, comi capim pela raiaz, não é isso aí, né? O que que aconteceu? Eu continuei na existência de no mínimo eu começar a rever pela divina providência do amor o que eu tenho como referência de amor próprio, de amar-me, de auto-me amar. Isso aí não é ser meloso, não. Isso aí é ter vergonha na cara. É se fragar, tomar o chazinho de se fraga, deixar de ser besta, deixar de ser babaca, idiota, deixar de ficar pagando de besta para todo mundo. principalmente de otário para mim mesmo perante a vida e a existência que de alguma forma está aí me carregando no colo. Aí o que aconteceu? Aí eu comecei a buscar, conhecer, trabalhar para me engrandecer por dentro sem se preocupar com estar para fora, mas mergulhando profundamente para dentro de mim. E eu fui criando o que? Méritos. É instantâneo o universo, negão, não é só dos carnados, não, o universo também é dos desencarnados e o cósmo conspira, maluco. Quando menos eu esperei e começou a aparecer trabalhos e funções que iam não me provar ou me aprovar, mas iam me dignificar naquilo que supostamente eu estava me fazendo nutrir como objetivo, como foco, como elixir, como balso, como maná. Para mim, não só existir, mas viver a minha própria vida de sã consciência de quem eu sou. Um espírito, no mínimo, com um pouco de paz. Tá ligado, louco? Sim. Então dá teu reto aí que tu tá muito é doido, tá ligado? E vale a pena comentar que eu não preciso estar desencarnado para seguir isso. Não, mas no princípio é o que eu acabei de falar, maluco, isso é para os dois lados da moeda. Com certeza. Tarnado, desencarnado, mas é bom falar nesse tom que as pessoas criam todo o imaginário teatral, froclórico, cheio de fábula, cheio de delírio. O ser humano viaja demais com a morte, por isso que não dão bola para a vida. Eu posso fazer o que eu quiser aqui e depois que eu morrer eu viro. É uma frasezinha lá quando o senhor botar o videozinho. O ser humano viaja demais na morte, se escraviza demais, teme demais morrer, aí não valoriza a própria vida, tudo é na base do quê? Das coxas, das pressas, da afobação, da agonia. É que nem que diz que é ditado popular, parece que o pai tá na forca, aí fica o louco, além de matar o pai a soco, fica afogando a mãe a gospe. Isso é gíria de rechu, tá ligado? É como se dissesse, fica comendo cocô. Tá certo. Vai dizer que é caviar, mas é isso aí, maluco. Pra não sair da frequência, que eu sei que já vão ficar meio assim, que a gente não pode ler livro, ainda mais estudar o evangelho. Continua na frequência do evangelho. Porque essas palavras aí não atrapalham frequência nenhuma nenhuma, porque eu não guardo isso no meu coração. Agora, se a pessoa tem o coração no ouvido, que está me escutando, e está ficando chateada, troca de rádio, vai lá, lê a tua novela, vai ler teu livro, vai ler Gibi da Mônica, vai. Vai ver lá o Gibi da Mônica, que lá você vai se adotrinar. Vai falar bonitinho, vai. Vai com Jesus. Tá certo. Vamos seguir aqui, então. É planeta Terra, maluco. As pessoas querem obrigar todo mundo ao teu mesmo grau de consciência, são tudo meio doidos. A podridão não está na palavra, a podridão está no coração. Agora dá os teus adendo aí, bonitinho. Bom, vou seguir com isso que o senhor falou da seguinte forma. O espírito sopra onde ele quer e ouve sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. É uma passagem que se pode entender que o espírito de Deus que dá a vida a quem quer que queira, ou pela alma do homem. Vou falar uma coisa envolvendo a geometria. A geometria é sagrada para quem é da humana. O espírito é um ponto minúsculo, microcópico, perante o macrocosmo. Mas perante o micro-universo do achismo do ego, do grau da consciência e da prepotência cognitiva, das forças, das propriedades, da fonte, do energismo da mente, o espírito é uma esfera gigantesca. Se ele é uma esfera gigantesca, quem dá forma a quem? O que é que dá forma e a forma a quem? O espírito que sustenta o nada que está ao de redor ou o de redor que supostamente pressiona o espírito para ser redondinho? Pensa nisso aí, para quem gosta de falar bonito, tem gente que gosta de ler a doutrina espírita, pensa. Isso tem a ver dentro da matemática de Pitágoras, como também dentro da filosofia, muitas vezes até trazida por Emmanuel. mas só que eu falei de um outro jeito, para fazer as pessoas pensarem. Aí já fogem, vão dizer, pô, mas você acabou de falar nada com nada, não, isso é nível de consciência. Não é filosofar, tá ligado, maluco? Sim. Aí vem por que eu falo algumas palavras que talvez desagradam a outras, não estou aqui para falar para ti unicamente que está me escutando, nem tu mesmo está falando para mim me ouvir. Dá teu fado, negão. Dá teu fado. Eu tentei dizer que pelo espírito, ser redondinho, para que ele vai saber para onde vai? Para quê? Ele já é o que é, negão, perfeito. Tendo em vista isso... Ele não é um quadrado que deve ser empurrado, ele não é um triângulo que deve ser embutido, ele não é um retângulo que deve ser o quê? Arrastado. Ele não é um losângulo que deve ser girado para lá, empurrado para cá, arrastado para lá. Ele é um círculo que não precisa nem ser empurrado para girar. Ele já é redondo, ele é perfeito, maluco. Solto no vazio e no espaço. No espaço temos cósmico. Antes, a passarela da... a eternidade e a distância do infinito. Ponto de lança, maluco. Agora eu estou filosofando mesmo propositalmente para ver se é aqueles que são bonitinhos, interninhos, sabe como é que é, né? Tem que pensar. Mas vamos falar para o povão. O povão que é gente boa. Isso. Bom, esse círculo, conforme você falou, seria o círculo porque ele precisa... O espírito tem que passar por todo tipo de experiência para... O espírito não tem que passar por experiência, né, não. A emanação do mesmo espírito é que vai criando a realidade. Mas vamos continuar no evangelho e não vamos fugir do barato. Tá certo. É... Bom, passagem boa aqui para tentar falar sobre isso. A encarnação é uma punição e somente espíritos culpados é que lhe estão sujeitos estão sujeitos a ela? A encarnação é uma propulsão que dá vantagem ao espírito não rever os seus problemas, não apenas corrigir as suas faltas, tá ligado? Mas principalmente propulsar como auxiliar da vida realismo, realidade e existência. Independente da realidade que estejam existindo. Independente da realidade que estejam existindo, porque, negão, sois deuses. Todos os mestres e avatares que passaram nessa terra deram o mesmo fado, tocaram a mesma ideia com vocês. Verdade. Quando fala sobre os deuses vocês estão criando o que existe também, negão, vocês não são tão retardados não. Um pouquinho. Um pouquinho, mas não tanto também. Você manda uma ideia de vez em quando. Verdade. Tá ligado, maluco? Bom, então vamos dar prosseguimento aqui nessa questão. Bem-aventurados que choram porque serão consolados. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça porque serão fartos. Bem-aventurados que padecem perseguição por amor da justiça porque deles é o reino dos céus. Mas é sempre, maluco. Aí vem tudo que eu falei do evangelho e da produção desse barato aí, desse livro. Quem produziu o livro foi amor. Evocando todo mundo a se amar, maluco. Bem-aventurado é aquele que passa todas as misérias e não se adultera. Ponto. Foi isso que eu estou a dizer. Agora o Exu destranca a rua das almas. Maldito é aquele que se faz nesta propriedade qualitativa ou desqualitativa aquele que nada recebe de adulteração pela dor externa ao seu interno e internamente já é o quê? Corrompido. Esse é maldito. Que se impressiona com o que está lá fora desfazendo, com o que nutre cá dentro. é isso que o evangelho tentou dizer. Mas as pessoas confundem a porra que querem falar bonito querem confundir a cabeça dos outros. Tudo vai ao encontro do seu próprio amor incondicional. Quem se ama incondicionalmente não vai condicionar o amar ao alheio. Não vai fofocar da vida do outro não vai trair não vai matar não vai roubar não vai fazer o mal porque já é por si a lâmpada do bem. E a lâmpada do bem não vai entrar na escuridão para acabar com o negrume com o escuro mas ela vai entrar na escuridão para que o escuridão a esmague e que ele por ele mesmo através dessa contração que vocês falam de falar de agressão se absorva mais ante a luz que há de transformar tudo principalmente a escuridão. Não existe destruição maluco a luz não destrói porra nenhuma o amor não está aqui para estar de guerrinha com o mal de guerrinha com o ódio essa coisa de ser humano doido da cabeça a falta de amor próprio faz isso nas pessoas dualizo muito mais do que já é dual tá ligado louco? Sim É bom o senhor falar dessa forma porque essas passagens às vezes criam uma ideia errada em algumas pessoas de um deus justiceiro que vai vingar a ela Mas negão se você já não se ama se você não se ama se você não guarda o mínimo de amor próprio pode vir um espírito mais luminoso que for falar palavras bonitas você sempre vai pegar uma palavra que vai lhe ter como coitado ou uma palavra que vai lhe ter como justiçado porque você é o dodói do momento você é o retardado jogado no canto do tempo e aí? Agora se você tem um pouquinho de amor próprio você vai pegar também essas palavras também que talvez possa te magoar mas você vai se estabelecer na mensagem jovial divina e sagrada que no mínimo vai lhe trazer esperança vai lhe preencher de indulgência de cumplicidade de serenidade porque está dizendo eis que você tem dentro de você a paz de espírito só não se valoriza só não vê ainda porque você não se descobre você quer se descobrir no que está lá fora maluco desconhecendo o que está dentro de você e aí fica essa papagaiada mas sai da barcaídeo o bagulho está muito doido vou ter que tomar uma água aqui que passarinho não toma eu digo mesmo tome aí tá certo seguindo com isso vossa terra é por acaso um lugar de alegrias um paraíso de delícia a voz do profeta ainda não soa aos vossos ouvidos não clamou ele que haveria choro e ranger de dentes que passagem tu está lendo maluco to passando aqui a passagem o mal e o remédio santo agostinho é bom falar isso aí para as pessoas então começa a falar que é para ficar um estudo bonitinho tem que fazer bonitinho barato tem que maquiar o barato tem que maquiar o barato continua é vossa terra por acaso é um lugar de lágrimas ou é um paraíso de delícias a voz do profeta não soa ainda aos vossos ouvidos não clamou que ele ele não clamou que haveria choro e ranger de dentes para que nascessem nos vales das dores vós que neles vivem esperai portanto lágrimas ardentes e penas amargas e quanto mais agudas e profundas forem as vossas dores voltai os olhos ao céu e bem dizer ao senhor por vós querido te louvar ó homens não reconhecei o poder do vosso deus senão quando ele cura as vossas chagas dos vossos corpos dos vossos corpos e os vossos dias são de beatitude e de alegria mas aí que tal barato antes dentro da filosofia profunda da alma não existe sofrimento e dor antes a proposta do dualismo perante o ego grau de consciência e as eloquências da mente exige dor e ranger de dente quando o espírito diz escol fala esses baratos aí escreve esses trampos aí tá ligado ele não tá te obrigando a ser santo nem venerar os anjos nem fuzir do demônio ele só tá te expondo uma situação que muitos podem dizer que seria angelical distante do ser humano mas é distante do ser humano porque vocês são distantes do seu íntimo vocês se aproximam de doutrina X, B, C ou D de religião Cis, B, C ou D pra se encontrarem nela quando entram dentro dela vocês não se estabelecem naquilo que nutram e aí ficam copiando um ou outro naquilo que falam e naquilo que fazem isso aí evoluiu o que? evoluiu o caralho isso é copiar tá ligado maluco? a grande maioria das pessoas faz esse barato agora o que é que se resulta nesse trampo aí que foi falado aí por você? foi escrito aí pra esse maluco isso é um gostinho foi visto é uma coisa barata ele tenta mostrar que você pode sofrer pode ter todos os lamentos e a felicidade talvez até possa não ser desse mundo mas nem você é desse mundo maluco você tá aqui com uma passagem se você tá aqui com uma passagem o espírito de luz tá dizendo que a felicidade está dentro de você mas ao mesmo tempo você não vai ter felicidade nesse apartamento maluco nessa casa que tá que vai se dissolver com o tempo não interessa que é de concreto porra você não vai ter nem felicidade nesse gostinho bonitinho aí a jovem o jovem que tá me olhando que também vai ficar enrugado vai se vir de esterco pro planeta Terra que nem cocô que nem merda de vaca vai ficar de adubo lá daqui a um tempo que é uns 30, 40, 100 anos e aí mas a tua essência a tua essência que pode regar com o tempo essa terra com o transmutado os grades de consciência o protecimento do ego e o refinamento da mente uma felicidade coletiva maior onde todo mundo alcança a sua paz de uma forma comumente maluco até isso não acontecer vão lendo vão interpretando esse livro como se fosse um castigo divino mas que Deus maldito é esse que castiga todo mundo ou quando não é uma vingação do demônio porque tá nas povudes do inferno isso aí pra mim é fábula maluco isso aí é conto é piada pra não dizer sei lá o que vocês podem chamar tá ligado tá na hora do povo se acordar é como diz Benedito tá evoluindo na tecnologia evolui as coisas mas as pessoas não evoluem continuam na infantilidade tira o dedinho da boca parar de chupar o dedo do pé é maluco chupar o dedo de pé você vai ficar vesgo quando lê você só vai ler o que lhe convém você não vai ler agora não vai falar bonito que nem os patrões você não vai ler nem entrelinhas então o que foi escrito aí tá totalmente certo só que pra uma pessoa interpretar de uma forma correta que não lhe obrigue a tristeza que não lhe prenda na agonia se sentindo pequenininho se sentindo distante dessas palavras de luz ela vai ter que ter amor próprio louco porque quando ela tem amor próprio tudo que ela lê tudo que ela ouve fica tudo mais as claras não fica no brado não fica nas trevas não fica no umbral não fica no inferno que ela guarda por não se conhecer aí fode fode tudo mesmo tu tá ligado que eu sou calmo meu jeito é assim mesmo toca a barca maluco toca a barca eu vou o seguinte gosto de me estressar eu tenho que tomar um prato vamos dar um pouco mais de ênfase nisso que você disse vai dizendo qual é o texto que tu tá buscando pra ficar bonitinho vamos fazer bonitinho me convidaram agora eu quero fazer bonitinho tá certo a felicidade não é desse mundo Françoise Nicolas Madeleine é... ó nome bonito o nome bom povo esse é nome de Puff é nome de Puff Cardeal Morlot Paris 1863 mais bonito ainda a ideia já é Puff tá com a cabeça mais fofa mas continua não sou feliz a felicidade não foi feita para mim exclama geralmente o homem em todas as posições sociais isto prova meus caros filhos que melhor do que todos os raciocínios possíveis a verdade desta máxima do Eclesiastes a felicidade não é deste mundo com efeito nem fortuna nem o poder nem mesmo a juventude em flor são condições essenciais mas é o fato que eu bati há pouco tempo sim é o papo continua e digo mais nem mesmo a reunião destas três condições tão combiçadas que ouvimos constantemente no seio das classes privilegiadas pessoas de todas as idades lamentam amargamente a sua condição de existência mas meu irmão vamos dar o papo agora a vida a vida a vida a vida é seu serviçal a existência eterna tá de prova disso tudo você aí que tá me ouvindo maluco tu aí tu aí que tá sentadinho no sofá tu aí que tá escutando no fone tu aí que tá no trap no computador tu mesmo aí tu mesmo muito louco é tu mesmo que eu tô falando é tu mesmo é tu mesmo menino é tu mesmo aí titio, titio, vovó, vovó é tu mesmo que tá me julgando aí já tá me mandando até cantar com alguém até vou me mandar tu mesmo que eu tô falando é mensagem agressiva a vida é teu serviçal a vida tu trata o teu serviçal mal quando tu só sobrevive a mesma tu trata o teu serviçal bem a altura quando tu vive a vida e viver a vida só existindo nela maluco como ator principal do teatro do palco da eternidade tá ligado agora vocês ficam nessa papagaiagem só de cojuvante sobrevivendo a própria vida aí fode tudo o que eu tô tentando dizer com isso tem a ver com o texto aí que você leu tá ligado maluco vocês que escolhem perante este planeta que ainda existe a dualidade é foda vai existir ainda o sofrimento a dor a penúria mas é você que vai escolher se isso vai mover o que tá dentro do teu ímpeto ou você não vai florear e criar ilusão mas vai embelezar através da tua propriedade de reforma íntima todas as dores que estão por fora todos os sofrimentos que estão por fora através do seu caráter através da tua existência no mínimo sendo um homem de bem porque você passar de anti-maluco você recebe uma porrada na rua vai lá dentro de casa quebrar a cara da tua mulher é trouxa você vai lá e é traído é corno vai lá e trair a tua esposa ou vice-versa a tua esposa vai trair o seu marido você não leva mal o que eu tô falando mas é meu jeito você lá o tombradinho é maldito que é assim que as pessoas falam tem que matar todo mundo não é isso? as pessoas falam assim o ser humano fala assim a justiça humana é assim o robô tem que matar ladrão mas nós enxu vemos que a tua mentira a tua falta de audicidade é o maior roubo que tu faz na vida quer roubo maior de que desperdiçar a própria vida ou sou trouxa? roubar dinheiro limpando é errado matar o outro tirar a vida é errado tem cadeia pra isso mas não tem justiça nas mesmas constituições tá ligado maluco? nas mesmas constituições em forma como nas mesmas constituições da justiça na legislação e todos esses baratos aí mas perante a legislação do amor e do amor próprio e do amar o alheio tá uma baderna maluco as pessoas vivem essa dor vivem o sofrimento vivem todas as amarguras externas potencializadas porque elas não se conhecem por dentro é óbvio que o inferno tá no teu coração e as labaredas tá queimando o teu cérebro e aí o que que o destino tem a ver com isso? causa e efeito ação e reação aí vem o karma efeito de tudo que tu é karma efeito de tudo que tu é não é efeito daquela oração chorosa lá do santinho catórico não é aquela ladaria bonitinha nas mesas de espelho e tá lendo o evangelho não é lá no tambor cantando os orixás não é isso aí é um momento agora o tempo todo é quem tu é em essência caladinho inquietinho mas otário se lascando todo se ralando todo se fudendo todo a propriedade divina as potências e jericais não tem nada a ver com isso não tem nada a ver com a tua intimidade a intimidade nutrida agora no momento que tu pega joga tua merda pra fora aí muda o quadrante do bagulho aí tantos obsessores como vocês falam o mentor nós vamos ter que agir maluco seja mentor ou obsessor mentor geralmente age pra te isolar e dá o ladinho cruza os braços porque você você já é grande você não é bebê você é uma criança mimada mal educada por si mesmo e o obsessor não vai te isolar vai pegar e vai o que? vai engraxar teu saspat colocar rodinha embaixo dos pés pra você até correr mais rápido pra cima pra tentar derrubar a vida de todo mundo se quebrando o todo aí o mundo é maldito o mundo não vale nada o mundo é uma desgraça porque eu sei que tem muita gente aí que esse negócio de internet fica todo metendo o pau aí que ah porque vocês bombos são bozinhos pessoas escrevem coisa boa vão lá e critico ah voto como é que é vídeo vão lá e critico faz um programa de rádio bonzinho ou um programa na internet essas coisas é lei espiritual critico mas pra que uma maldição de um pedaço de traste em cima da terra negativo desses efe você evapora então a diferença é que tu não mata o outro não dá tiro na cabeça não estrupa não corrompe mas vive aí com o coração podre por isso que eu digo mesmo tem gente que não gosta neste momento tem que calar tua boca fica quieto vai ficar no teu cantinho fica pianinho e você vai ver que o mundo vai continuar durante ainda muitos séculos perante algum conceito de algumas pessoas maldito inferno mas é reflexo do teu íntimo agora se você é um homem de bem que é o que estava escrito aí com o Soleu tá ligado maluco que tem amor próprio você não vai deixar de passar pelos sofrimentos mas você vai plairar sobre todos eles porque eles não estão dentro de você como conta peso eles não pesam na tua consciência você não tem nada a ver com isso você só está cruzando por aqui se você está cruzando você é livre pra ser quem você é puro de coração uma pessoa justa uma pessoa de bem não uma pessoa idiota melosa uma pessoa de bem é diferente agora se você já está com a impureza dentro de si você não é passar por ele por cima você se mistura por ele por baixo você fede tá ligado maluco você não praira você vai pisotear e é pisoteado também aí você vai dizer eu ia lá o dobradinha roubou meu carro tem que matar vagabundo tem que matar botar na cadeira elétrica dar injeção na veia matar essa porra essa desgraça essa miséria ah, está sofrendo no hospital não está nada tem que matar todo mundo o hospital está cheio e aí fica esbravejando aí eu lhe pergunto o mundo externo é dono do teu interno e da tua internidade como ser humano malicente ah, vamos se catar né irmão por isso tem que calar a boca e ficar quietinho e pianinho continua a barca aí eu estou suado isso é interessante quando tivermos alguns dos livros que você ajuda a escrever Certo Estranca fiquei muito curioso é no futuro ainda vou trocar porque é aquela coisa nos livros eu dou um outro nome eu dou o nome de Puff aí eu já venho com outro nome que aqui eu estou vindo dentro das egrégoras da Umbana sim como Puff eu dou um outro nome bonitinho é poposo até o modo de falar é bonitinho é doce 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 mas aí vem doce suave mas eu dou esse papo lá com o seu Edson eu escrevo com ele é mais de 22 anos não prova nada não mas eu troco uma caixa com o Negão agora que eu estou incorporando tem para atormentar vai dar de eu toque vai dar de eu toque tá certo provas voluntárias e verdadeiro silício diz o texto um anjo da guarda Paris 1863 isso não vai ficar bonitinho o povo é meio surdo eu também sou meio louco provas voluntárias e verdadeiro silício um anjo da guarda Paris 1863 isso é uma delícia é bonitinho perguntar se é permitido abrandar vossas provas essa pergunta lembra a estas outras é permitido ao que se afoga procurar salvar-se e a quem espetou-se num espinho é permitido retirá-lo ao que está doente é permitido chamar um médico as provas tem por fim exercitar a inteligência assim como a paciência e a resignação enquanto tu tiver ego níveis e subníveis de consciência não existe provas existe autoaprovação e autoafirmação que tua alma tua alma não é ditador mas é o que? o correspondente o representante do teu espírito é ela que tem que ter a palavra é ela que dignifica o teu amor próprio tá ligado o que eu tô falando Marinho? sim tá ligado maluco é por aí o barato aí o que acontece eu vou te dar o papo mais trigo que eu tô ligado que tem muita gente que pode confundir eu não tô aqui pra atrapalhar a vida de ninguém vou dar o papo você é digno e prover tudo a você é lícito não pelos teus feitos tô indo dentro do texto que você leu só tô falando um pouco diferente tá certo mas pelo ato que é um fato do que você não é o que fica marcado perante o macrocosmo exato da espiritualidade é o fato do que tu é não é o feito do que tu te fez ontem ou depois e se deres porque se fosse só baseado pelo feito tua evolução espiritual sair de karma deixar de encardar não é isso parar de sofrer fazer o bem e não fazer o mal um derredondo o bem do brasileiro não é o mesmo bem do turco o bem do turco não é o mesmo bem de toco lá do japonês China tudo o olho fuxado meio rasgado não tô brincando muito respeito não é o mesmo bem do africano em termos de trato de filosofia social de convivência moral e ética é diferente o conhecimento e o conceito também do que é bem bem comum para todos bem comum para todos é que todo mundo precisa do sol precisa da água precisa do ar correto maluco verdade mas agora como utilizar isso comumente socialmente aí já difere muito temos que tomar água junto com os boys junto com merda é o bem para eles fazer o que é o que a sociedade imperativa de certos países distingue as pessoas vivendo de uma forma sobre-humana não é assim é a realidade do planeta não é aqui no Brasil as pessoas estão tomando água virada em cloro enquanto o granfino está tomando água mineral limpinha quase que azul está ligado né eu estou dando exemplo um exemplo bem prático bem humano e aí qual é o bem agora se você nutre o bem que faz você não precisa se preocupar em proferir você é você é o bem e a sua bondade não é de machucar qualquer tipo de filosofia porque você tem a arte de viver na sua própria vida com autenticidade você não precisa fazer força para se adaptar porque o bem não tem esse negócio de readaptar esse bem é bem negão quando é puro agora vocês precisam readaptar suas bondades quando ainda estão à busca da bondade à busca do bem do bem comum isso é psicologia mesmo estou dando papo errado então é o que você nutre que modifica o teu nível de vibração até na espiritualidade eu vou dar um papo para ti o umbral está mais cheio de santinho está cheio de caboclo preto velho de show está cheio aí até mesmo de nomezinho pomposo que alguns acham que é espírito está de luz em casa de espírito e não é não está cheio estão gritando estão russando por quê? porque proferiam apenas o bem mas é um bem conveniente não transparecendo o que realmente estava em sua essência de uma forma inibida da conveniência da prepoderância da prepotência de querer se sobrepor naquilo que não é além do que realmente é está ligado maluco? sim então o que o maluco aí o anjo aí da guarda falou é isso por isso que muitas vezes quem é bom e bem desencarna dizendo poxa eu não fiz quase nada mas a vida dele a existência dessa terra já foi a prova que ele fez é tudo maluco segue o barco que hoje o outro é muito louco desmembrando um pouco mais disso que você falou agora é colocando em palavras mais simples possíveis mais simples ainda do que você já falou seria eu ser autêntico independente de outra pessoa achar que a forma que eu existo seja apenas maledicência ou beneficência simplesmente ser autêntico se estar em paz comigo mesmo bem humano ele é formado a maioria das vezes pela maledicência de se incomodar sofrer e se amargurar pela bondade que faz quem passa essas três coisas na bondade que faz é mentiroso é papagaio macaco de circo porque só copia mas não nutre o que desfazer com veracidade a beneficência se refina se acerena e entra em paz com tudo o que faz de bom porque não se preocupa se o outro acolhe ou não a sua bondade obedece ou não a sua bondade e melhor ainda se acredita na mesma ele apenas é o seu melhor que pode expor naquele momento eu expliquei de uma forma mais simples tá ligado o que pesa é a segunda a primeira do dito popular é encher aí vão dizer ah mas eu tô tentando tô tentando a tentativa concreta é por dentro é nutrir a moça e fazer força a tentativa que vocês tentam é lutar desesperada por fora de se mostrar o que não é por isso que tem que reencarnar 300 vezes até nutrir realmente com veracidade o que faz tá matada a charada papo reto ponta de lance papo fino seda sedinha bom vamos dar continuidade instrução dos espíritos advento do espírito da verdade espírito da verdade ficando agora tá ficando grande até vou me direitar aqui é onde você tá sentado na cadeira pra ficar bonito espírito da verdade ouviu qual é a guerra venho como outrora entre os filhos desgarrados de Israel trazer a verdade e dissipar as trevas escutai-me o espiritismo como outrora a minha palavra deve lembrar os incrédulos que acima deles reina a verdade imutável o Deus bom o Deus grande que faz germinar as plantas que levanta as ondas eu revelei a doutrina divina e como um cegador liguei feixes e o bem esparso pela humanidade e disse vinde a mim todos vós que sofreis o que que é a verdade nesse planeta a não ser a tua paz a paz que quem me ouve não é aquela paz maquiada de satisfação porque o fulaninho tá perto de mim e esse crâninha tá no meu lado não é aquela paz mesquinha porque eu tenho o carro do ano a casa que eu quero não, não, não é a paz do que você é nu e despido de qualquer tipo de coisa material por mais que tenha o problema não é ter coisa material o problema é as coisas material ter a paz por ti tá ligado, Manu? sim não existe maior equilíbrio de que tua paz nua e despida de todas as coisas que você pode usar a não ser pela mesma paz satisfatória pela aquilo que você é ponto de lança é isso que o espírito da verdade tá falando aí é essa paz que nós devemos nos segurar porque daí nós vamos manejar e usar com uma forma sábia tudo que a terceira dimensão nos expõe tem mais é que usar mesmo, negão mesmo vestir coisas boas comer coisas boas ir em lugares bons é a vida, maluco é a vida as pessoas tem que parar com essa idiotice que se achar evoluída vai ter que comer o que? mastigar vento e dar um chupa ar vocês estão doidos? comigo o barato funciona já estou até ligado estou sabendo como é que funciona depois escuto esse negócio aí mas não tem problema depois que inventaram aquele negócio de prende e peruca todo mundo é cabelo é os cabelos dele mas é verdade o negócio é o papo comigo não tem esse negócio de fazer curva papo é o que acontece do barato o que acontece do barato a paz aí que o espírito da verdade está falando é essa não é ser a ser eu e a ser senhorzinho de todas as coisas é ser senhor de si mesmo todas as coisas inanimadas serem úteis como o tecílio não como propriedade de autoutilidade acima da tua existência para você ser quem é um ser humano de paz porque se você se sentir paz com todas as coisas do mundo sendo usadas por você é doente e carente de si mesmo porque você está fragmentado no que bebe no que veste no que senta no que calça no que te cobre agora quando você é inteiro dentro de si mesmo o teto é as estrelas não é maluco existe maior a casa do que o relento imagina então se você tem um castelo ou um casebre onde você está me ouvindo aí e você está nesse exato momento pisando no seu chinelo você é rico e não sabe só que muitas vezes vocês são ricos mas são miseráveis de espírito está dado o papo papo reto papo fino é isso que o patrão falou aí maluco a autossatisfação é pra dentro o amor incondicional é pra dentro o amar quando você tem essas duas coisas autossatisfação na vida nas estérias se amar incondicionalmente você não vai exalar e emanar pra fora qualquer tipo de que malicência é doido não é legal verdade então deixa eu aproveitar com mais essa colocação que eu acho que ela vai encerrar bem já que o senhor tem pouco tempo só dá o nome do texto que vai ficar politinho seguindo seguindo aqui ainda o advento do espírito da verdade uns três parágrafos abaixo pra quem tiver quiser acompanhar espíritas amai-vos eis o primeiro ensinamento instrui-vos e eis o segundo todas as verdades se encontram no cristianismo os erros que neles se enraizam são de origem humana e eis que do além túmulo que acreditavas no vazio as vozes vos clamam irmãos nada parece Jesus Cristo é o vencedor do mal sede o vencedor da impiedade mas é que tá você acha que você é impiedoso perante o próximo agora vou baixar o nebo caralho você não é impiedoso perante a vida que vive e a sua própria existência de sua consciência e quando fala da forma humana nesse texto aí é simples vocês estão passando pela forma humana mas vocês são centelhas absolutas supra-humano acima dos anjos e a altura do divino e do sagrado de fazer parte de tudo o que existe porque tudo plaira Deus sobre todas as coisas tô dando papo tô falando bonito né nego um tubarão tá certo mas é um papo tô falando sério não tô brincando não quando é brincadeira eu não toco mas não é brinquedo não eu sei se eu distrago mas aí que tal barato isso é um conceito íntimo de cada um o único livre-habito que tu tem é continuar nutrindo o que tu nutre nem o que tu passa tu tem livre-habito tô dando papo pra você tem uma espécie de livre-habito não diante eu não falar sobre isso isso só me permitir mas agora o que tu nutre é teu foda-se você é um impedoso é frio gele com você mesmo o que que a existência tem a ver com isso e aí os espíritos camam de uma forma agora eu vou modificar um pouco te acorda mané te acorda mané não é isso? verdade te liga maluco e aí mina ô pinta de lance aí te liga mané dá teu freche dá teu freche é te liga te acorda tá ligado né e aí você sabe o que? dormente o que os espíritos tem a ver com isso? nada e aí vem nós aí do meu jeito talvez vem mais bonitinho vem como um puff em casa espírita escrevendo mentindo falando bonito sabe o que é o português tem que ser bonitinho não pode arrumar uma palavra pra ser verdadeiro não é assim né infelizmente pode arrumar uma palavra pra ser verdadeiro é não me interessa não posso acertar ter o demônio ali escrevendo mas se falar bonito e fazer cair gotas de lágrima do canto dos olhos aí sim aí tá tá com crédito tá com crédito na casa olha só que consequência aí falta de tudo aí vai também na casa de um banho o chumas forte aí é toda aquela papagaiada aquela mudada da morta o que eu bebo não me embebeda não me embebeda a ignorância dos médicos já falei isso pesa porra que é foda então o que que acontece aí no evangelho o evangelho foi produzido pelo amor para expor a vocês por vocês mesmos se estigarem a se amar ponto e começando pelo amor próprio pelo amor próprio incondicional se você condiciona este a amar próprio você vai congestionar o amor ao alheio a impiedade não é com o outro a maldade é consigo mesmo a impiedade é perante a sua leveza de ser por isso que você vive na conveniência de estar tá ligado maluco nunca tinha visto dessa forma não, mas é bom eu venho trazer a atormentação na cabeça dos outros mesmo tá ligado mas é um papo tá certo realmente dessa forma eu nunca tinha observado não, eu só vou corrigir eu não tô dizendo que eu tô certo eu tô dando meu papo no meu jeito tá ligado é o seguinte vamos parar por aí o senhor pode buscar nos textos aí os conteúdos eu vou lhe pedir pra fazer banchinho vai dar trabalho um pouquinho mas não tem problema precisa botar todos os textos se você quiser botar pra obter no vídeozinho aí bota onde o senhor buscou meu papo é esse dentro da linha de Exu é o que eu penso particularmente particular do meu particular não tô falando por todos destranca-rua nem tranca nem por todos os Exu mas é bom por ver que Exu não é algo demoníaco mas eu não vou tá me maquiando falar do evangélico nem santinho fazendo carinha bochechinha rosa e com as enhar nas costas não é teatro não sou doido não é fábula eu tô aqui comer chuta no meu torrado tá que eu tô aqui tem mais uns minutinhos aí pra dar um fato te agradecer mais uma vez por esse essa nova oportunidade que você pôde vir aqui conversar comigo não tem ruim com nós não tem ruim incomoda muito algumas coisas que você fala mas cria uma ânsia de despertar isso pelo menos em mim é muito bom se alguém fala o contrário particularmente eu tô aproveitando muito esse trabalho se eu distranco você sente dor respeite respeite a dor porque a dor assinala quem você tem que respeitar mais ainda assim mesmo perante a sua distese porque se dói a dor não surte um efeito no nada a dor surte um efeito de algo que deve ser preservado com amor você mesmo tá certo tá dado o toque maluco tá dado se eu distranco mas é o papo é o papo agora eu vou tocar um fado aí ninho vou tocar um fado agora eu tô brincando mas não tô te tirando pra louco vamos dar uma adendo vamos dar uma adendo encerramos aqui mas não precisa terminar a gravação que é pra todo mundo bem que eu sou natural mesmo comigo é assim mesmo não tem frescura tá ligado louco opa vamos lá vamos pegar agora o salmo qualquer salmo pega lá o salmo aí vamos dar um adendo de 20 minutinhos tá ótimo posso qualquer salmo você abre aí porque eu tô muito doido deixa eu pegar aqui pra eles me vão conversar mas é bom trocar um fado vamos parar que essa ignorância eu sou retardado qualquer tipo pode fazer isso talvez em vários níveis diferentes uns vão se negar porque talvez o médio é cheio de frescura ai porque o queixo é demoníaco ai porque o queixo é força não sei do que porque não pode misturar misturar o caralho isso é energia isso já é misturado pro natureza com tudo com tudo vou pegar um salmo aqui que é muito comum a conhecimento de todos salmo 23 esse é o barato esse aí é pra ver se o povo se acorda aproveitar a vida o senhor é meu pastor e de nada falta eu terei e nada me faltará a forma que eu conheço em verdes pastagens me faz dispulsar e me conduz em águas tranquilas restaura-me o vigor guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome mesmo quando eu andar por um vale de trevas da morte não temerei perigo algum pois tu estarás comigo a tua vara e o teu cajado me protegem me preparas um banquete para mim à vista de meus inimigos tu me honras ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice sei que a bondade e a felicidade me acompanharão todos os dias de minha vida e voltarei à casa do senhor enquanto eu viver eu vou dar um papo bem reto bem curto e já vou me despedir de você me despedir do pessoal ainda que estão o que aguentaram o que não aguentaram mas tamo aí Jesus veio trazer a boa nova da verdade Jesus Cristo é o mensageiro da paz mas a paz do espírito carnado e dos espíritos desencarnados que ainda estão labutando se formando se burinando no bom sentido para emanar mais existência perante a existência que já está em desejo papo reto é o senhor que tu deve venerar é a tua porque a tua paz ela não dá quebrada a tua paz ela não te tira da reta a tua paz não é submissa a qualquer tipo de inconsequência de inconsequência de inloquência e a tua paz não é escraba de qualquer beneficência ou bondade ela é paz paz é paz e quando eu digo não te obriga a fazer o bem nem a temer o mal ela é tão natural que ela sai por você fluida despercebidamente como Cristo trazendo a palavra do evangelho trazendo a paz do senhor a soberbidade de cada um ante a paz do espírito pelo ser divino e sagrado que todos nós somos tá matado a charada o papo reto papo reto negão tem mais não tem couro se falar mais estraga caga a tua tá certo se eu distrago agradeço o senhor aí a paciência e de vez em quando eu vou trocar uma caixa aí dependendo das almas do estoque já se prepara de vez em quando agora foi evangelho salmo talvez no outro vai ser um ancorão vamos fazer um tubo no outro seja sempre muito bem vindo aqui seu destranca mas é por aí é pro povo ler vão lá vão lá pegou o evangelho vão tirar a prova dos nobres vão meditar vão ler o evangelho vão ler a bíblia vão rezar mas rezem vivendo em paz perante as suas próprias vidas e façam uma boa leitura da reforma íntima essa é infalível este livro é perfeito reforma íntima tá na capa tá na capa vale a textura de várias cores chamada cor do físico olha aí que capa melhor tem capa melhor que essa né não verdade não tem essa é capa grossa é fina é fina é a vida que bancou e a existência que sustenta uma boa noite a todos e como no direito popular vão se fuder é a vida que basta